Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Estamos na Semana Nacional do Crédito com ações voltadas para as micro e pequenas empresas. Mais de 12 bilhões de reais estão à disposição para financiamento com juros mais baixos e maior prazo de pagamento. Neste ano, a oferta de crédito é 30% maior do que na edição do ano passado. José Augusto tem uma empresa de prevenção de incêndios. No mercado, há três anos, segundo ele, ainda há muita possibilidade de ampliar o negócio. Por isso, o empresário vai participar pela primeira vez da edição deste ano da Semana Nacional do Crédito. Existem algumas linhas de crédito no mercado e fora que podem nos auxiliar ou alavancar o nosso negócio ou simplesmente também dar aquela segurança ou aquela base para que nós possamos continuar no mercado de trabalho. Durante o mês de novembro é realizada em todo o país a Semana Nacional do Crédito. Nesse período, os pequenos empresários podem ter acesso a novos financiamentos, além de regularizar empréstimos e pagamentos de impostos. Para isso, vão ser disponibilizados mais de 12 bilhões de reais. Essa é uma diferença em relação à Semana do Crédito de 2017, porque o enfoque em 2017, ainda naquele arrasto da crise que assolou o país em 2014, 2015, tinha um componente de regularização de créditos em atraso maior. Para esse ano, a gente foca mais em crédito novo, também tendo condição de regularizar créditos que estejam em atraso. Mas focamos em crédito novo porque as empresas já têm mostrado apetite para o crescimento e apetite para tomar novos créditos para a expansão dos seus negócios. Taxas de juros reduzidas, tarifas de contratação de crédito com desconto e, em alguns casos, até isenção e também um prazo mais dilatado em algumas linhas de crédito, de capital de giro, para investimento. Pela internet, é possível saber mais sobre a programação da Semana Nacional do Crédito. Mais de 500 ações estão programadas em todo o país. Esclarece muita coisa, que às vezes a gente cai num mercado de trabalho, onde o nosso conhecimento, por mais que nós achemos que seja grande, não é, e o conhecimento nunca é demais. Então, ter alguém para nos orientar por trás é muito interessante, né, para a empresa. Só lembrando que as informações sobre as atividades em todo o país estão em www.semanadocrédito.gov.br. Recuperação. O trabalho realizado para reflorestar e assegurar a qualidade da água na bacia do Rio Doce segue o seu curso. Três anos depois do maior desastre ambiental do setor da mineração, na região de Mariana, em Minas Gerais, a equipe da TV NBR foi até lá para ver como estão as ações. É o que você vai ver agora em mais uma reportagem especial. Quem esteve em Mariana em 2015 viu de perto os estragos da lama que vazou depois do rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, não sabia se a natureza iria se recompor. A onda de rejeitos destruiu a vegetação, matou animais e coloriu os rios com tons avermelhados. Mas o que se vê agora, três anos depois, se resume a uma palavra. Esperança. O processo é lento, mas a natureza já começa a dar sinais de recuperação. Se a gente olhar com atenção, as árvores ainda guardam a marca do desastre. Mas aqui, até onde meses atrás era tudo lama, já começou a ficar verde. O plantio das mudas começou em fevereiro e deu bons resultados em poucos meses. A Fundação Renova fez um convênio com a Universidade Federal de Viçosa, que orienta a parte técnica do plantio, além de monitorar os resultados da recuperação vegetal. O primeiro objetivo foi estabilizar esse rejeito. Então foram feitas contenções, obras de engenharia natural, bioengenharia, para que esse rejeito deixasse de chegar ao curso d'água. Estabilizou esse rejeito. E também uma cobertura verde, através da semeadura de adubos verdes, gramíneas. Então era necessário cobrir rapidamente esse solo. Uma segunda fase foi a restauração florestal. Do outro lado da margem, a escolha foi pela recuperação natural da vegetação. A área foi cercada e as árvores que resistiram vão ajudar na regeneração. Todo o processo será monitorado pelos técnicos da Fundação Renova e pelos órgãos ambientais. A regeneração natural, nessas áreas que foram inundadas pelo rejeito, elas estão desenvolvendo muito bem, né? Uma vegetação bastante vigorosa, vibrante. Então, lógico que a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessas plantas, dessa vegetação, para ver se realmente ela entra aí nas metas que a gente definiu, junto ao Ibama. A água dos rios segue com a cor forte da lama. Em alguns lugares, é possível observar o acúmulo escuro de resíduos minerais. A Samarco afirma que não há mais lançamento de rejeitos para o rio. Obras foram feitas no complexo de Germano, onde ficava a barragem de Fundão, para cessar o lançamento de rejeitos. A barragem de Santarém foi ampliada e é a primeira barreira. Quatro diques possibilitam a decantação dos resíduos. E assim, a água é lançada no rio Gualacho do Norte, com nível de turbidez, que mede a transparência da água, abaixo do estabelecido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. A Samarco também reforçou as estruturas que integram a barragem de Germano, para evitar outro rompimento. Mesmo com a chuva, que nós passamos já aí 2016 para 2017, passamos outra temporada de chuva de 2017 para 2018, e todo esse rejeito remanescente está contido dentro das áreas, está contido nessas estruturas, nesse sistema de contenção que foi estabelecido, que foi construído ao longo desse trajeto. Mesmo com a água limpa lançada no rio Gualacho do Norte, os resíduos de mineração ainda estão por toda a bacia do Rio Doce. O manejo do material é definido em conjunto pela Fundação Renova e o Comitê Interfederativo, que é formado pelo governo federal, os governos dos estados atingidos e outras organizações públicas. Você tem um impacto muito grande em retirada de qualquer rejeito, seja ele disposto na calha do rio ou nas margens. A gente deveria pensar em um local para colocar esse rejeito. Outra questão é que, devido à grande energia, à grande força como desceu essa onda de lama pelo rio, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber até qual camada, até qual profundidade o rejeito deve ser retirado. A execução dos programas de recuperação é avaliada pelas câmaras técnicas do Comitê Interfederativo. É o caso da revegetação inicial de gramíneas e leguminosas em 2 mil hectares na bacia do Rio Doce. O CIF também monitora o plantio compensatório em 40 mil hectares degradados da região, que deve ser realizado em até 10 anos. O IBAMA é um dos responsáveis por acompanhar a qualidade da água. São 92 pontos de coleta de dados ao longo de toda a bacia do Rio Doce. Foram instaladas 22 estações de monitoramento, estações automáticas. Oito delas são consideradas completas, porque elas fazem o monitoramento de diversos itens. A recuperação ambiental do maior desastre da mineração que o país viveu ainda vai levar anos. Efeitos dos impactos ainda serão identificados. Mas para Anderson, o trabalho agora entra em uma nova fase. Até meados do ano de 2000 e... Talvez final do ano de 2016, meados de 2017, a gente estava tratando a questão toda com medidas emergenciais. Que eram medidas que a Fundação Renova e anteriormente a Samarco estavam fazendo em campo, mas que não sabiam se aquilo ali ia ter efeito. Por exemplo, o plantio emergencial de espécies de crescimento rápido, que foi uma intervenção feita aqui em grande parte da área impactada. Só depois de um certo tempo que a gente começou a verificar se aquela intervenção foi correta ou não. Em grande parte a gente viu que ela teve sucesso no sentido de segurar, fixar o rejeito que estava na margem e reduzir o carregamento desse rejeito para dentro do rio. Para a população de forma geral, eu sei que tem uma certa ansiedade, que é enorme também da parte do órgão ambiental. A gente quer sempre, cada vez que vai a campo, ver uma intervenção nova tendo sucesso. Mas a gente também quer fazer com que a recuperação do Rio Doce, por mais que ela seja um pouco mais demorada, mas que ela tenha uma proteção e que ela seja uma recuperação muito consciente e que ela torne a bacia muito mais segura do ponto de vista socioambiental. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre ações e programas do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 619-9867-8787. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!